Tenha um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Amém, Arena? Quantas frases mais vocês já ouviram sobre o tempo? E o que elas produzem em você? Quando a gente diz esse versículo que está em Eclesiastes 3, capítulo 1, que fala Há tempo para todas as coisas debaixo do céu e há um tempo determinado para todo o propósito. Você fica feliz ou você fica preocupado? Ih, tem tempo para tudo. Quem já ouviu isso da sua mãe? De uma pessoa mais velha, da sua tia? E te deu aquela irritação? Pode ser sincero, levanta a mão para eu te ver. O tempo de falar é agora, hein, gente? Você fica feliz? Ou você fica chateado quando fala do tempo? Que tem tempo para tudo? Que ainda vai chegar seu tempo? Quem aqui fica feliz? Levanta a mão para eu ver. Quem fica aborrecido? Quem não fica nada? Quem fica aborrecido? Levanta a mão aí para eu te ver. Acho que vocês nunca pensaram no tempo. Dois minutos é muito tempo ou pouco tempo? Pouco? Mas quando você está baixando lá um arquivo, você quer abrir uma foto, um arquivo que te mandaram, e o seu celular é daquele top, que demora dois minutos para abrir. Dois minutos é muito tempo ou pouco tempo? É uma eternidade dois minutos nesse caso. Quando você perde o ônibus, perde o horário da prova, por dois minutos, o tempo foi muito importante. Dois minutos foi muito importante. E a gente precisa pensar no tempo. Porque a gente escuta muitas coisas sobre isso. Ah, não é mais o tempo de você fazer isso. Você não acha que você está velho demais para isso? Ou então, não, você é muito novo ainda para isso. Deixa para lá, você é muito novo, você tem o tempo todo pela frente. Ou você escuta, não, calma, vai ter tempo para acontecer e você estava naquela expectativa. Você tinha planejado casar e você foi, fez e aconteceu e não deu. E alguém vem e fala, não, não, tem tempo para tudo. Não dá aquela indignação. Então, nós precisamos pensar sobre o tempo e saber como agir em relação ao tempo. Você sabia que, como é o tema da nossa palavra hoje, o tempo de Deus não é o meu tempo. Você sabia que o tempo de Deus é sempre hoje? Sabia que você não precisa esperar o tempo de Deus? Porque o tempo de Deus é sempre hoje. Quem está atrasado no tempo, somos nós. E é por isso que nós precisamos entender como agir e como lidar com isso. E Deus colocou na nossa mão, isso está lá no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 16. O apóstolo Paulo fala assim, Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que que é remir? Remir, eu fui procurar no dicionário, é tornar a obter, conseguir. Deus deu para nós, para mim e para você, a capacidade de voltar a conseguir esse domínio sobre o tempo. O tempo é uma coisa humana, porque Deus, para Deus, Deus é a eternidade. Para Ele não tem horas, para Ele não tem dias, para Ele, tudo que Ele pensou e planejou lá no princípio, já aconteceu. É por isso que a Bíblia fala assim, que Ele é, que Ele era e que Ele há de vir. É por isso que a Bíblia fala em 2 Pedro 3, 8. Abre aí a sua Bíblia. Ou o seu celular. 2 Pedro 3, 8. A Bíblia vai ensinando esse conceito para nós. Como é que Deus explica para nós que o tempo é uma coisa nossa. Mas que nós temos a propriedade, como filhos de Deus, de ter de novo o controle desse tempo. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem se esquecer. Que para o Senhor um dia é como mil anos. E mil anos são como um dia. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem por demorada. Isso aqui o apóstolo Pedro falou para o povo, quando o povo estava pensando muito. Ué, mas quando é que Deus vai voltar? Quando é que Jesus vai voltar? Vai demorar? Quando vai ser? A gente quer saber, com certeza, o dia e a hora. E ele falou, o tempo, para Deus não existe, existe para nós. Mas o que nós precisamos fazer é aproveitar ao máximo, enquanto você vive aqui. Lá em Salmos 90, fala a mesma coisa. Fala assim, mil anos são aos teus olhos como um dia. Lá na antiguidade, lá o salmista. Acho que esse salmo é um salmo de Moisés. E ele falou, mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. E como as poucas horas da vigília da noite. Então, o tempo é muito relativo, o tempo é você e eu que vamos fazer. Porque Deus colocou essa propriedade na nossa mão. De você remir o tempo. De você conseguir de volta o controle que Deus tinha dado lá para Adão. Porque lá no Jardim do Éden tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida que daria para o homem a eternidade. E o homem saiu daquele ambiente. Então, hoje existem muitas coisas, muitos conceitos do mundo. E o mundo na maldade sabe que o fim dele já é uma certeza. E que enquanto nós nos perdermos aqui no tempo, esse dia do fim dele não acontece de fato. Mas o dia que eu e você aprendemos a remir o tempo, nós acabamos com esse reinado dele. E nós entramos no tempo de Deus que é hoje para a nossa vida. O Deus não tem prazer em atrasar as nossas promessas, em nos fazer esperar. Mas nós precisamos adquirir algumas coisas nesse processo da espera que é essencial. Para a gente conseguir tomar posse daquilo que ele tem para nós. E ninguém gosta de esperar, né? E a gente dizer assim, ah, tem tempo para tudo. Tudo tem um tempo determinado. É bom na hora que você chega, no dia da coisa, na linha de chegada. Mas enquanto você está distante, é muito ruim você esperar. Porque nós não entendemos o que nós precisamos fazer nesse processo. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, ajustar isso. Sabe por que você tem tanta ansiedade pelo tempo? Vamos ler lá, mais para frente, nesse livro de Eclesiastes. Nós falamos de Eclesiastes 3.1. Nós vamos ler agora, a partir do 11 até o 15. Aqui você vai ver que Deus colocou a eternidade dentro do seu coração. E é por isso que nós temos tanta ansiedade por saber o futuro e conhecer o futuro. E somos tão atacados para não entender que o futuro você constrói em cada passo do seu hoje. E que atrasar ou adiantar o fim, que é aquilo que nós desejamos, está na nossa mão. Através de Jesus. Através da sua vida com Deus. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ninguém pode prever o futuro. Mas eu e você desejamos pelas coisas do futuro. Porque Deus já plantou sonhos dentro de você. É por isso que a gente deseja coisas melhores. É por isso que a gente deseja o futuro. Só que você vai ter esse futuro à medida que você sabe construir esse futuro. E isso está na tua mão. Já te perguntaram, quando você era criança, o que você queria ser quando você crescesse? Você é? Hoje que você não é mais criança. Ou você está caminhando para isso? Porque o mundo faz assim conosco. É só você desejar. Mas ele faz esquecer que existe um caminho. Faz você não aceitar esse caminho. Faz você pensar que é só você desejar e já chegar lá. Que você vai chegar lá. Mas não é. Existe um caminho a percorrer. E esse caminho não precisa e nem pode ser um tempo chato de espera. Porque ninguém gosta de esperar. Nesse caminho, você vai aprendendo a ser aquilo que você quer ser. Ninguém, na minha infância, diria que eu seria uma pastora. Que eu falaria para um tanto de gente como vocês. Nem eu mesma diria. Porque eu era muito tímida. Mas, no aniversário de 80 anos da minha avó, ela falou uma coisa interessante. Que uma pessoa falou assim, com todas as letras. Quem diria, né? Que ela ia ser... Nossa, quem diria, né? Que ela ia fazer isso. A minha avó falou, eu sempre soube. Porque quando ela era criança, ela conheceu uma missionária. Eu conheci uma missionária que fazia missões na África. E eu fiquei apaixonada por aquilo. E eu falei, eu vou ser missionária. E hoje, eu não estou lá na África. Nem estou viajando. Mas eu sou uma missionária. Eu vivo na missão. E eu pensei nisso. Essa paixão, esse propósito. Me levou a escolher minha profissão. Porque eu tinha muita facilidade para a área de exatas. Tinha. Porque hoje eu já perdi. Perdi com a falta do exercício. Mas eu tinha muita facilidade. Mas eu pensei, eu sou uma pessoa muito quieta, muito na minha. Se eu arranjar uma profissão, uma coisa que não me conecte com as pessoas. Eu vou ficar assim para sempre. E eu arrumei uma profissão que me conecta demais com as pessoas. Eu sou enfermeira. Antes disso, eu pensei em mil coisas. Eu pensei em ser agrônoma. E criar uma fazenda, tipo uma comunidade. Que servisse as pessoas. Eu pensei em mil coisas. Mas Deus foi encaminhando. Eu não fiquei esperando. Eu não fiquei esperando alguém pôr a mão na minha cabeça e falar. Você será missionária. Eu não fiquei esperando o dom de falar. Te me desembora. Eu não fiquei esperando. Eu fui caminhando. E enquanto eu fui caminhando. Deus foi desenvolvendo. Eu fui ganhando pessoas. Eu fui ganhando experiência. Eu fui ganhando condições de manter o meu sonho. Porque com a minha profissão, nem era a profissão que mais se ganha dinheiro. Mas eu fui bem colocada desde o começo. Que eu falei com uma pessoa. Ah, faz o currículo. Eu nem sei como faz currículo. Porque faz 28 anos que eu não faço um currículo. Porque eu trabalho no mesmo trabalho desde que eu comecei a trabalhar. Porque é a bênção de Deus. Quantas revisões eu ajudei a pagar. Quantas pessoas eu pude ajudar. Agora, se eu esperasse ser missionária só daquele jeito. Viajando. Sendo enviada. Ou se eu esperasse a habilidade chegar. Quando eu ainda era uma criança, uma adolescente. Eu estaria parada. Eu não teria feito nada. Eu não teria estudado. Eu não teria vindo para cá. Eu não teria aceitado os desafios que eu fui aceitando. Aos poucos. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos nos conectar com esse tempo de Deus. Porque o tempo dele é acontecer agora para você. Mas, para nós, nós ainda temos um caminho a percorrer. Porque nós temos habilidades a aprender. Nós temos coisas para deixar para trás. Nós temos pessoas para arregimentar para a nossa missão. E se a gente desprezar isso e quiser o seu ganho hoje. Se você quiser receber já o pagamento do seu sonho. A realização hoje. Você vai perder tudo o que você pode ganhar nesse meio do caminho. E é muita coisa. Então, às vezes, a gente quer determinar o jeito que Deus vai conduzir o nosso sonho. Não, só dá certo se for assim. E não é bem assim. Você tem que se abrir. Pegar o controle do seu tempo. Fazer as suas escolhas e entregar para Deus. Como que você pode dar uma salva de palmas para nosso Deus? Como que você se conecta, então, com esse tempo de Deus? Tem algumas coisas que nos ajudam a fazer essa conexão. Primeira coisa é entender que é do ser humano. Ser imediatista. Nós queremos mesmo as coisas rápido e cada vez mais. Porque é claro que quem é que gosta de esperar? Entre um celular, que você pega e clica e o negócio abre com a internet. 4G, 5G, 1000G. E aqueles antiguinhos que você clicava, espera, vai tomar um café. Faz alguma coisa e depois abre. Uai, você quer o que abre mais rápido. Ninguém nem é idiota, né? Mas a gente precisa entender. Nós somos imediatistas. Tudo no mundo nos leva a isso. Mas nós temos que rejeitar essa tentação. De querer o fim logo. Se vier logo, é lucro para você. Parte para o próximo projeto, porque Deus tem mais. Mas, em geral, nós precisamos entender. Nossa tendência ao imediatismo, a querer o resultado hoje. E a querer do nosso jeito. Ele nos desconecta do tempo de Deus. E sabe o que pode acontecer? Quando Deus levou o povo de Israel da terra da escravidão, do Egito, lá para a terra prometida. A ideia de Deus era que eles passassem só 40 dias na espera de entrar na terra. Mas eles tiveram que passar 40 anos. Porque eles não deixaram. Eles queriam do jeito deles. Eles queriam que já não tivesse nenhum inimigo lá. que aquela conquista já estivesse pronta para ele. Então, se você quiser entrar no tempo de Deus e que seja o mais rápido possível, se rende o mais rápido possível. Entenda que o ganho não vem tão rápido assim. Entenda também que pode não ser do seu jeito. E isso não significa que Deus não está fazendo. Mas que você tem que abrir mão do jeito do mundo fazer. Porque o mundo está cheio dos conceitos do maligno. E o maligno quer que você dê tempo para ele. Porque o tempo dele já está determinado de acabar. Então, não queime etapas. Nós precisamos aprender a aproveitar o processo. A acolher tudo que você tem desse processo. Você precisa aprender também a não ficar lamentando. Ah, mas eu já demorei. Ah, mas não dá mais tempo para mim. E aí você tem que pegar a Bíblia e ver como é que uma mulher de 90 anos teve um filho. E aquilo foi alegria na vida dela. Eu falo isso com muita experiência. Porque eu também, muita gente achava Ixi, não tem mais tempo para você se casar. Eu já me casei com 32 anos. Não tem mais tempo de você ter filho. Porque eu já tive filho com 37 anos. Mas tem tempo. E todo o meu tempo de espera Hoje, quando eu vejo alguém sofrendo porque está sozinho porque não deu certo um relacionamento eu entendo que é aquele tempo de espera como é doloroso. Mas ao mesmo tempo eu falo você um dia vai ser tão feliz e você vai esquecer que você passou tudo isso. É como se não tivesse essa angústia da espera. E nós precisamos aprender isso. E quanto mais rápido você se render mais rápido vai acontecer. Não desejo que você fique 32 anos esperando por algo. Mas também eu não me arrependo de nada porque quando eu entendi eu fui a solteira mais feliz que teve dentro dos princípios de Deus fazendo... Ó, eu dormia a hora que eu queria eu enchia a minha casa de discípulo eu gastava com o que eu queria no ministério eu fui muito feliz eu aproveitei cada momento. Coisas que casada, né? Eu tenho que ter o tempo pro marido eu tenho que ter o tempo pro filho eu tenho que ter as rendas para os nossos sonhos é bom também. mas é bom porque eu soube aproveitar lá. São outros objetivos agora se você fica ah, mas eu não tenho eu não tenho aí não dá aí não chega. Então outra coisa que nós temos que entender primeiro é como como é o ser humano imediatista que é o resultado rápido e que é do próprio jeito. e como é Deus Deus o mundo te oferece propostas e Deus te oferece um propósito a proposta te supre na hora a proposta é o relacionamento fácil tá carente fica com alguém a proposta é o seguinte tua mulher tá chata implicante mas a vizinha mas aquela tua colega de trabalho fala assim nossa você é tão carinhoso tão compreensivo isso é uma proposta porque você se afinar com a tua mulher pode levar um tempo e com certeza vai levar um processo é muita discussão muita conversa muito investimento mas a proposta te oferece a saída fácil larga essa daí porque essa aqui te entende essa aqui te valoriza larga essa daí o mundo fala isso o mundo faz proposta quer ganhar dinheiro você precisa ganhar dinheiro vem faz um negócio aqui vende esse negócio aqui faz uma falcatrua aqui que você vai ganhar dinheiro muito mais fácil e eu digo pra você que você vai mesmo que um trabalho honesto demora pra você chegar num ponto que você vai ter aquele rendimento top mas a proposta te supre agora e o propósito vai te suprir do jeito que você quer e pra sempre e nós precisamos aprender isso rejeitar as propostas e abraçar o propósito Deus colocou a eternidade o desejo de ter o suprimento dessas coisas dentro do seu coração foi Deus que colocou mas colocou também a capacidade de remir de ter de volta e como que é ter de volta é entregar esse controle tudo pra Deus e aí as coisas vão acontecer na sua vida e aí você vai ver desenrolar na sua vida é por isso que Deus fala tenha um tempo pra todas as coisas segundo o seu propósito eu quero te convidar agora talvez você pensou que já passou seu tempo embora vocês sejam jovens eu vejo muitos jovens falando não já tô velho pra isso não dá 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 é só você querer e você ajustar será que você tá vivendo atrás de propostas será que você não tá disponível pro meio de campo pro trabalho pela caminhada pelo processo porque muitas coisas você vai ter que deixar pra trás no processo o povo escravo não conseguia deixar a escravidão pra trás e eles falavam assim lá a gente tinha cebola pra comer que a gente não tem nada lá a gente tinha melão pra comer eu adoro melão mas comer só melão e aqui a gente não tem nada e assim é você e eu quando a gente tem um propósito você sabe o jeito que Deus quer que você ande se guarda não vai se relacionar com qualquer um de qualquer jeito relacionamento é com propósito mas vem uma proposta e você você escolhe a proposta porque vai direto na tua necessidade mas Deus tá falando e o que eu tenho pra você é muito mais e tá na tua mão remi esse tempo tomar o controle de novo e entrar no tempo de Deus que é hoje pra você e pra mim amém pode dar uma salva de palmas pro nosso Deus maravilhoso baixa a sua cabeça pensa nos seus projetos o que é que você está desejando e não tá acontecendo o que é que você precisa ter a paciência do processo Deus quer te dar isso nessa noite e eu vou orar com você eu quero que você se coloque de pé e que você pega o tempo assim ó na sua mão tá na tua mão o tempo é engraçado Deus é o senhor do tempo sim mas ele colocou na tua mão a capacidade de você saber lidar com isso ou você desprezar isso e viver a mercê do tempo do mundo pega sim pega esse teu sonho pega essa tua impaciência pega essa tua mania de controlar o jeito das coisas pega essa tua falta de esperança ah não vai acontecer não dá mais tempo vai acontecer dá tempo não importa porque o senhor do tempo ele tá segurando na tua mão ele deu essa chave pra você pai em nome de Jesus nessa noite eu unjo a cada um aqui com essa unção de remir o tempo de entrar no propósito de rejeitar as propostas de amar o processo de rejeitar o imediatismo de entender que a eternidade está ao nosso dispor obrigada ó Deus porque o senhor nos dá esse controle repita comigo eu recebo esse controle eu vou remir o meu tempo nesses dias maus eu entrego o controle do meu tempo nas mãos do meu Deus em nome de Jesus amém uma salva de palmas pro nosso Deus amos amém 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 Obrigado.